Olá pessoal, tudo bem com vocês? Fiquem agora com o resumo do próximo capítulo da novela Sortilégio. Mas antes, deixe seu like, se inscreva-se no canal e ative o sininho de notificações para não perder nenhuma novidade. Vamos lá! Sua gravidez. Alessandro pede a Pedro que leve Maria José ao médico depois que for embora dali. Alessandro leva Xuxo embora com ele. Alessandro diz a Fernando que Maria José está esperando um filho seu. Fernando pergunta por que Alessandro vai deixar ela ir. Alessandro diz que a ama muito, mas continua desconfiando. Vitória pergunta a Bruno se descobriu algo de Maruaguirre. Bruno diz que não. Bruno pergunta a mãe se disse a Alessandro que ele tinha o número de telefone desse tal de Maruaguirre. Ela diz que não. Bruno saca que foi Ezequiel que fez a fofoca e diz que vai expulsá-lo. Vitória diz que ele não vai expulsar ele e nem ninguém, porque os empregados daquela casa são de muita confiança, que está há anos a seus serviços. Vitória diz a Bruno que amanhã terá uma reunião com os advogados para tentar chegar a um acordo. Bruno diz que por ser mais velho ainda quer ser o presidente da empresa e espera que a mãe o apoie. Vitória sai dali e não diz se vai apoiar ou não o filho. Alessandro volta para casa e diz a mãe que ainda está triste por Maria José e amanhã ela volta para o povoado. Vitória diz que talvez seja o melhor depois de tudo o que ela fez. Vitória diz a Alessandro que Bruno quer a presidência da construtora. Alessandro diz que de nenhuma maneira vai permitir isso. Eric pede a Mercedes que não conte a ninguém do que seu chefe fez, porque senão não responde pela vida dela e de Gabriel. Mercedes fica preocupada. Chuchu chega ao hospital e encontra a amiga Mercedes. Mercedes diz que seu irmão está sendo operado. Pedro diz a Maria José que já compraram as passagens para a viagem, mas acha que seria melhor irem depois de amanhã, porque ela está muito mal. Maria José diz que não quer atrasar as coisas e já está bem e tem que ir o quanto antes. O médico avisa a Mercedes que a operação do irmão dela foi um sucesso. Tanto sucesso que ele não precisará fazer outras. Ela fica alegre. Chuchu pergunta quem atropelou Gabriel. Mercedes diz que a cunhada de um tal de Alessandro Lombardo. Chuchu fica chocado e diz que trabalha na casa desse senhor e viu um acidente no mesmo dia que voltou da casa dela. Chuchu diz que viu quando o carro bateu em um fulano que se levantou e foi caminhando com suas próprias pernas e não era Gabriel. Mercedes fica assustada. Chuchu diz a Mercedes que essa família são seus amigos. Mercedes pede perdão, mas diz que seu irmão precisava dessa operação para voltar a caminhar e por isso quis participar desse plano macabro. Mercedes conta que seus amigos souberam de tudo através de Eric, que é primo de seu compadre. Maura fica sabendo que Maria José foi expulsa e diz a Roberto que tem suas estratégias para conquistar Alessandro. Maura pede a Ulisses que ligue para Mateu para encerrarem o trato que tinham com ele. Ulisses liga, mas o número de celular já não existe. Maura fica preocupada. Mercedes vai ver seu irmão, que está se recuperando. Mercedes pede a Chuchu que deixem as coisas como estão e não conte a ninguém do rolo que ela e Gabriel se meteram. Ulisses e Roberto procuram por Mateu. Chuchu chega à casa grande. Amanhece. Alessandro dá um dinheiro a Chuchu, mas pede que não vá perder, igual da vez passada. Mateu liga para Bruno e dá um novo número do seu celular. Mateu diz que seus amigos o avisaram que Ulisses e Roberto procuraram por ele ontem à noite. Bruno combina um local para se encontrar com ele e mandar o dinheiro. Bruno pede a Eric que vá à sorveteria, encontrar o rapaz e entregar o dinheiro para ele. Chuchu chama Eric de cachorro. Eric quase agride o velho. Alessandro chega ali e impede a briga. Maria, José, Paula e Pedro chegam à rodoviária e pegam um ônibus para viajar. Alessandro chora ao ver Maria e José indo embora. Eric entrega o cheque para Mateu. Depois liga para Bruno e o comunica que Maria, José e toda a família foram embora para o povoado. Vitória já está pronta para ir almoçar com Fernando. Bruno pede à mãe que o apoie, quando for à reunião, na construtora. Vitória diz que vai apoiá-lo, mas não é em tudo que ele quer. Vitória diz a Bruno que ele esqueceu dos direitos do pai dele. Bruno pede à mãe que não fale desse velho desgraçado que só quis infernizar sua vida. Vitória diz que é a última vez que permite ele expressar, sim, do homem generoso que deu a vida a ele. Bruno diz que Raquel e ele só foram um acidente, pois o único que seu pai queria era fazer amor com sua mãe. Vitória, ao escutar isso, fica furiosa e dá um tapa na cara do demônio. Vitória diz que dói tanto como nele esse tapa, mas pede que ele não faça ela pensar que pariu um monstro. Chuchu diz a Gabriel que viu o acidente de Paula e o homem que ela atropelou, levantou e saiu correndo. Chuchu decide não prejudicar Mercedes e Gabriel e ficará calado sobre este assunto. O médico diz que a operação de Gabriel correu perfeitamente bem e não precisará de outras operações. Durante a viagem, Pedro pede à filha que pense bem e seria melhor ficarem no apartamento antigo deles, para depois que juntarem dinheiro, conseguir outro lugar para ficar. Maria José diz que não, pois não se sentiria à vontade em saber que Alessandro está fazendo isso, para depois jogar na cara deles. Pedro diz que não acha que Alessandro seja capaz de fazer isso e pede que Maria pense na irmã também. Maria José se lembra de tudo o que passou pelo tempo que ficou na mansão com Alessandro. Alessandro chora. Ulisses diz a Roberto que Bruno já sabia de Maraguirre e por isso alugou aquele quarto de hotel. Em nome dele, para despistar, caso Alessandro descobrisse. Raquel busca Kátia para saírem. Ulisses liga para Helena e pede notícias de Sandra. Helena diz que ela continua estudando na Europa e não vai voltar. Ulisses diz a Helena que a mulher idêntica a Sandra se chama Maria José Samaniego, Miranda, mesmo sobrenome de Sandra. Ulisses pergunta se são parentes. Fernando diz a Vitória que Kátia está muito rebelde e não quer estudar. Vitória diz ao amigo que Kátia está em uma idade muito difícil. Fernando diz que Kátia é inteligente e não pode deixá-la desperdiçar sua vida, mas que se intervir ela vai odiá-lo. Vitória diz a Fernando que ele tem que deixar de vê-la como uma menina, pois já é uma mulher feita. Vitória toca no rosto de Fernando. Raquel e Kátia chegam ali e acabam vendo tudo. Fernando diz a Vitória que a admira há anos e uma vez ela perguntou por que ele não tinha namorada. e vai dizer, porque é um sentimento que já não pode calar. Fernando revela a Vitória que está apaixonado por ela e mesmo que ela não sinta o mesmo que ele está sentindo, sabe que ela o ama. Vitória se surpreende. Fernando pede a Vitória para tentarem. Vitória pede que ele pense na idade deles. Fernando diz que isso não importa e o que importa é que ela é uma mulher esplêndida, linda. Vitória pede para não falarem mais disso. Fernando diz que Alessandro já sabe e o apoia. Vitória vai embora. Raquel se preocupa e diz a Kátia que se uma mulher e um homem se acariciam, não são só amigos. Kátia diz que seu irmão tem quase a mesma idade de Bruno e seria impossível querer algo com Vitória. Raquel diz que se Fernando é amigo de Alessandro, não entende, porque vai todo dia na sua casa e sempre vai ver sua mãe. Kátia fica surpresa. Raquel revela a Kátia que ele e Bruno são filhos de Antônio Lombardo. E tudo porque sua mãe, Vitória, botou chifres no Samuel, o homem que eles sempre pensaram que fosse em seu pai. Vitória vai à construtora chorando e pede a Mari para falar com Alessandro. Fernando chega à empresa e chama Vitória. Ela diz que agora não. Vitória abraça Alessandro. Fernando vai para o seu escritório e se chama de estúpido por ter contado seus sentimentos para Vitória. Vitória diz a Alessandro que Fernando revelou que está apaixonado por ela. Alessandro diz que sabe e o que conta é o que ela sente. Alessandro diz que se apaixonou como um imbecil por Mari e José, que tem uma família desastrosa e supostamente iria se encontrar no hotel com outro. Mas agora que ela foi embora, sente muitas saudades dela como um condenado. Alessandro diz à mãe que ele só tem uma vida e pede que ela desfrute do amor com Fernando. Vitória chora e diz que não se atreve, pois viveu muito tempo com a opinião dos outros e é uma covarde. Alessandro diz que é hora dela reagir. Ele a abraça. Raquel chega à construtora com urgência para falar com Alessandro. Bruno diz a Raquel que Alessandro está ocupado. Raquel diz que está louca de vergonha e nojo porque acabou de ver Fernando e sua mãe agarradinhos em um restaurante. Bruno fica surpreso. Um tempo depois, todos se reúnem na sala de reunião para resolver o negócio da herança. Os advogados de Bruno dizem que ele continua decidido a impugnar o testamento do pai, Antônio Lombardo, e que a proposta de Bruno é dividir a herança em duas partes. Raquel diz que tem que ser em três, porque ela também conta. Alessandro diz que se eles pensam em fazer justiça, trancam e dividem a herança em partes iguais, incluindo Vitória e Maria José. Raquel apoia. Bruno é contra e diz que quer a presidência da empresa. Alessandro diz que não aceita. Maria José, Pedro e Paula chegam ao povoado e voltam para a casa que moravam antes. Paula e Maria José começam a organizar as coisas da casa. Xuxo se despede de Gabriel e Mercedes e diz que vai ir a um povoado, fazer um pequeno trabalho, mas amanhã estará de volta. Bruno diz que se não for presidente, vai impugnar o testamento. O advogado de Alessandro diz que como Antônio Lombardo não padecia de nenhuma incapacidade mental, não existe argumento válido para impugnar um testamento. Bruno diz que ele e Raquel são filhos e tem direitos. Os advogados de Bruno dizem que podem demonstrar com um exame de DNA para Bruno, Raquel e Alessandro dividirem a herança. Alessandro pede para deixarem Vitória fora disso. Bruno diz a Alessandro para se der a presidência para ele, então. Alessandro diz que isso não é acordo, isso é chantagem e prejudicaria sua mãe. Bruno diz que não acha que sua mãe se importa com honra, pois anda se exibindo com o amante dela que é de sua idade em lugares públicos. Alessandro dá um soco na cara de Bruno e na barriga do demônio. Isso mesmo Alessandro, você podia ter arrebentado mais, mandado esse verme para o hospital. Todos separam Alessandro e Bruno durante a reunião. Vitória diz a todos que como não tem vergonha do amor que teve com o pai de seus filhos, prefere ir a julgamento porque isso foi decidido pelo seu eterno esposo e também a sua decisão, e que seja respeitada sua última vontade. Vitória está voltando para casa no carro e está chorando muito. Vitória conta a Filipa que seus filhos são um desastre, vingativos, más pessoas e a culpa é sua. Filipa diz para ela não se culpar disso, pois Raquel e Bruno nasceram e se tornaram assim. Vitória diz que Bruno não cansa de trazer de volta seu passado e a trata como uma qualquer, por ter traído Samuel ficando com o homem que deu a vida a eles, que é Antônio. Vitória diz a Filipa que agora eles suspeitam que há algo entre ela e Fernando. Vitória diz a Filipa que Fernando contou abertamente para ela que está apaixonado por ela. Anoitece, Maria, José, Paula e Pedro jantam em sua casa. Maria e José diz que o importante é que voltaram para sua vida normal. Ela diz a Paula para seguir estudando. Paula diz que prefere trabalhar. Pedro diz que também vai procurar trabalho. Maria e José diz ao pai que gostaria de ir amanhã ao cemitério levar flores no túmulo de sua mãe. Pedro fica surpreso. Gente, eu quero terminar tudo neste momento. Tudo só tem tudo no túmulo de sua mãe. Pois Facebook diz que não existe muito assunto no túmulo de sua mãe. Quer dizer obrigado. دة